Olá, que bom ter a sua companhia, que bom que você está aí para juntos mais uma vez aprendermos tantas coisas maravilhosas de Deus, sempre através de pessoas que Deus traz para compartilhar um pouquinho da sua vida e hoje eu estou muito feliz com o privilégio e a honra de entrevistar a Michele, Michele Bolsonaro, a esposa do nosso presidente Bolsonaro que eleito a partir do dia 1º de janeiro de 2019, Michele se tornará a primeira dama do Brasil e nós como mulheres vamos bater um papo aqui de mulher, de mulher para mulher, né Michele muito obrigada por me receber aqui, eu estou muito feliz e eu tenho certeza que muitas mulheres e homens também que estão assistindo a gente vão conhecer um pouquinho mais da sua vida, você já tem falado um pouquinho, mas a gente vai saber de coisas muito particulares de Deus na sua vida, né? Obrigada Obrigada pela oportunidade Nós que agradecemos Eu queria começar do começo, onde você nasceu, Michele? E onde você foi criada? Então, eu nasci em Brasília e fui criada numa cidade satélite chamada Ceilândia Tenho 36 anos e vim para o Rio há 11 anos atrás Eu aceitei Jesus na curiosidade, eu vi um grupo subindo, um grupo de amigos, toda quarta-feira só que eles não me convidavam Um belo dia eu falei, eu vou me arrumar, mais ou menos como eles se arrumam e vou segui-los Aqui no Rio de Janeiro já? Em Brasília Ah, em Brasília Numa igreja batista em Brasília Primeira igreja batista de Ceilândia E numa quarta-feira eu resolvi segui-los e eles entraram numa igreja e eu entrei Então, eles não te convidaram Não me convidaram Você, pela curiosidade, foi atrás deles Que interessante Eu era católica Então, eu acho que eles não tiveram essa liberdade de me convidar Eu fui, foi aquele primeiro amor O grupo de louvor me conquistou E daí, eu senti que era ali que eu tinha que ficar Você se lembra da música, ou de alguma música que estava tocando no dia? Então, era uma música do ministério Não me lembro, mas foi algo assim que mexeu com os meus sentimentos Foi algo que marcou minha vida Mas, isso com 14 anos Muito nova Aconteceram alguns problemas na igreja Quando eu não tinha maturidade A minha família toda, na época católica Eu não olhei para Jesus E aí, foi muito mais complicado Eu me afastei dos pés do Senhor Olha só E aí, quando você voltou? E como? E foi engraçado que nesse momento, nesse período Eu tinha certeza que eu não queria voltar para a minha antiga igreja E eu sempre tinha Deus no meu coração E eu falava, não, se for para visitar alguma igreja que seja evangélica Então, mesmo ali, vivendo as coisas do mundo Eu tinha certeza que um dia eu ia retornar para os pés do Senhor Porque aquele tempo que você esteve ali, marcou a sua vida Marcou a minha vida Foi muito rápido Deus tinha um propósito para a minha vida Foi muito rápido E eu fiquei até 22 anos afastada Eu casei e vim morar no Rio E aqui foi bem complicado Eu saí da minha terra natal A cultura daqui é bem diferente de Brasília Os hábitos, né? Então, isso me entristeceu um pouco Então, eu comecei a ter depressão Porque eu me casei em Brasília Vim para o Rio Só que meu marido me deixava no Rio E ia trabalhar em Brasília Então, você se sentia muito sozinha Então, eu me sentia sozinha Apesar de ter a minha filha, a Letícia Que é do meu primeiro relacionamento Ela tinha cinco aninhos na época E eu não consegui Eu não consegui me adaptar Tão rápido como a minha filha conseguiu E nisso eu entrei num processo de depressão Eu procurei Como eu não sabia andar na Barra da Tijuca Eu, a minha madrasta me orientou Procura um universal Porque ela sempre fica com as portas abertas Eu consegui ir numa igreja universal E dali o pastor começou a me acompanhar E em seguida eu encontrei a minha igreja A minha antiga igreja, né? Que era a Assembleia de Deus Vitória em Cristo Sim, então a gente vê que várias igrejas tiveram um papel importante Na sua vida, né? Sim, muito importante Cada um tem um estilo Tem um papel importante Que foram várias sementes colocadas no seu coração O mesmo segmento, né? Deus, né? O mesmo propósito Mas cada uma com o seu estilo Isso é muito importante a gente falar Porque tem gente que pensa assim Mas por que tantas coisas diferentes? Tantas igrejas diferentes? Porque cada pessoa tem um estilo de vida De adorar a Deus De cantar ou não dançar, etc Então você se encaixa naquele estilo Por isso tem vários estilos Porque nós somos pessoas tão diferentes Umas das outras, né, Michelle? Isso é maravilhoso São igrejas diferentes Mas que naquele momento Fizeram a diferença na minha vida Para a necessidade Que eu estava passando naquele momento Então a universal, ela me ajudou muito no início Eu fiquei pouco mais de dois meses E em seguida eu encontrei a Assembleia de Deus Vitória em Cristo pela internet Olha que interessante E foi a igreja que eu fiquei por quase nove anos O que mudou quando você realmente decidiu ficar firme aos pés de Jesus? Eu entendi que a minha alegria vem do Senhor E a minha força vem do Senhor Então eu não comecei a colocar A procurar ter alguma coisa para ser feliz Eu comecei a entender isso Que independente da situação A minha alegria tinha que vir do Senhor E isso mudou completamente a minha vida E eu me apeguei ao Senhor E eu entendi que eu tinha que olhar para Ele E não para o homem Porque o homem é falho Eu sou falha Então eu teria que me apegar a Ele Para eu não... Qualquer eventualidade, qualquer problema que tivesse na igreja Eu continuar firme no Senhor E Ele me curou Ele me curou e eu sou extremamente grata a Ele Amém Eu creio que eu tive que passar por esse momento Para eu me achegar É verdade Novamente E Deus tem os caminhos dEle Tem os caminhos Que a gente não entende Mas que são sempre maravilhosos E isso é mais uma prova de que Deus trata individualmente com a gente Individualmente No momento que Ele quer e na hora que Ele quer E da forma que Ele quer É verdade Que muitas vezes são tão surpreendentes, né Michelle? Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Aquela música maravilhosa E como é que foi a sua vinda para cá? Porque a gente está aqui, gente A gente montou aqui um estúdio Na Igreja Batista Atitude Você está vendo aí Atrás a Loga Uma igreja linda E é uma igreja que a gente percebe, né? Deus tem levantado essa igreja também no Brasil Para ir aqui no Rio de Janeiro, né? Para levar a palavra dEle De uma forma criativa De uma forma linda, né? Sim Essa igreja, para mim, ela tem um papel fundamental Antes de chegar, eu conversei com o meu pastor Meu amado, querido pastor Josué E já às vezes a gente escolhe uma igreja, né? Como eu entrei na internet E procurei o endereço de algumas igrejas quando eu precisei A Batista Atitude Ela foi um presente do Senhor para a minha vida Ela é uma resposta de oração Então Eu sou muito grata a Deus E muito feliz por eu ter essa família Que lindo, isso é muito bom E você aqui se sentiu acolhida? Muito Cuidada? Muito Eu sou uma ovelha amada Eu sou uma ovelha cuidada Não por quem eu sou Até porque quando eu cheguei aqui Eu era a Michelle de Paula Uma igreja de quase 5 mil membros Uma igreja muito grande Mas ao mesmo tempo muito pequena Porque nós temos a célula Durante a semana Então tem todo um cuidado especial Aqui ninguém passa despercebido E isso é importantíssimo E esse amor, esse cuidado Me constrange até hoje Porque eles cuidaram de mim sem saber quem eu era Eu fui abraçada, fui amada E é algo tremendo Esse é o papel da igreja, né Michelle? Esse é o papel da igreja Através do corpo da igreja local Que é tão bom esse bate-papo com a Michelle E você está falando sobre isso Porque muitas pessoas deixaram de frequentar igrejas Tem muita gente que assiste aos cultos só pela internet Ou pela televisão Mas estar numa igreja local é muito importante É muito importante É de Deus Fazer parte do corpo é muito importante Isso E aqui nós literalmente somos um corpo Isso E a gente tem também lá na nossa igreja Um slogan que eu tenho certeza que é o mesmo de vocês Que é grande para servir E pequena para se importar E além da igreja local Da gente receber e ser cuidado A gente também serve E é você apaixonada A gente já sabe, né? Pela causa dos surdos Sim E eu venho de uma igreja Que foi uma das primeiras Que tinha muitos anos atrás Então para mim era muito natural Assistir isso As transmissões, né? Para eles A gente tem lá na igreja ainda Um trabalho muito lindo Como que você se interessou por isso? O que que surgiu no seu coração? Então Eu tenho um tio surdo Né? E E ele me ensinou o alfabeto Somente o alfabeto Quando eu era pequena Eu devia ter menos de 10 anos na época E a gente não teve uma convivência muito próxima Apesar de ser tio Ele sempre Sempre viajava muito Então Dificultava um pouco a nossa relação Mas ele plantou essa semente na minha vida E como eu não entendi a cultura surda Eu sempre me mantinha distante dele No ano de 2015 Na Advec Chegou um casal de surdos na igreja Quando eu vi Só que lá eu trabalhava Tinha um ministério, né? A gente servia o gabinete dos pastores Tinha aquela liderança Do café da manhã Da IBD, né? Como a igreja era menor A gente tinha como oferecer esse café E também era a nossa marca Com Jesus tudo fica mais gostoso Então quando a gente fazia alguma ação social A gente levava o alimento espiritual Mas depois a gente levava o alimento físico E isso chamava muita atenção Porque essa era a nossa marca As pessoas já sabiam Que a gente proporcionava aquele café Aquele café gostoso Com vários dons que a igreja, né? Graças a Deus A gente tem várias mulheres prendadas Verdade Então essa era a nossa marca Então como eu ficava muito atarefada Eu meio que não prestei atenção neles No dia que eu tive um tempinho pra mim ali em cima Porque a igreja é formato de teatro Eu prestei atenção nesse casal E eu me apaixonei Eu falei, gente Eu já sei o alfabeto Tudo começa pelo alfabeto Então eu vou sentar ali E vou aprender Eu peguei meu caderno Só que como você vai fazer A anotação de um sinal? É um idioma É uma língua Que você tem que fazer as suas anotações Mas eu não sei desenhar E também é complicado você fazer um sinal em movimento Eu falei, não Eu vou sentar e vou ficar com eles Quando eu comecei a me apaixonar Eles foram embora Eles não ficaram nem dois meses lá Oh meu Deus E aquilo entristeceu muito o meu coração Porque eu tinha me achado Falei, é isso que eu quero pra minha vida Tinha até pedido pra fazer a marcação Do assento deles E eu fiquei com isso no meu coração Queria aprender Me inscrevi por dois anos no INES Que é uma escola de surdos em Laranjeira Não fui sorteada Como não sou pra nada Sério? Não consigo ganhar um pote de plástico sorteio Mas tava tendo fé Não consegui Não fui sorteada E comecei a estudar pela internet Claro, é um idioma É difícil como qualquer outro Você tem que ter disposição Aptidão Verdade E a Libras Ela é muito mais do que um idioma Ela é uma linguagem de amor Com certeza Porque eu não creio que quem aprenda Libras Não seja pra servir Porque você aprende pra você poder ajudar uma outra pessoa Não é pra benefício próprio Com certeza Você aprende pra poder ajudar o próximo E foi isso que aconteceu Eu orei ao Senhor Senhor, eu preciso de amigos surdos Eu quero amigos surdos Eu quero uma amiga surda E olha que coisa mais linda Quando eu orei ao Senhor O Senhor me conduziu pra Batista Atitude E quando eu cheguei aqui Aquele casal Que estava na Que despertou o amor pela Libras Estavam aqui Meu Deus do céu Como é que foi quando você viu que eles estavam aqui? Eles ficaram Muito felizes Meu coração Se encheu de alegria Eu me senti honrada Eu me senti cuidada por Deus Naquele cantinho ali E como que Deus conduziu Eles me emocionam muito Como Deus conduz cada detalhe Como Deus é no tempo dele Foi lindo Quando eu encontrei com eles aqui E esse laço é muito forte Acho que só tinham cinco surdos Quando eu cheguei um ano atrás O ministério tinha acabado De começar com a minha lida Elisângela Castelo Branco Maravilhosa Adriana Minha professora linda Que eu amo E hoje a nossa família Incluir Que é o Ministério de Acessibilidade na igreja Ela é linda Está crescendo a cada dia Em torno de 18 surdos A gente tem bastante surdos Que visitam a igreja O Ministério Incluir Ele é um ministério acessível Para pessoas com deficiências Portadores de síndromes E os surdos Só que o foco hoje São os surdos Porque é o maior número O maior número de pessoas na igreja Com certeza E você Michelle A gente já viu a declaração Que você quer E até inclusive O nosso presidente Já assinou um compromisso Sim Nós temos propostas Para a comunidade surda Nós temos propostas Para as pessoas com deficiência E temos propostas também Com portadores de síndromes Porque uma coisa vai puxando a outra É verdade E eu sei que é um chamado do Senhor Da minha vida Quando você era criança Por exemplo Você sonhou algum dia Que você faria diferença no Brasil Porque às vezes a criança já é sonhadora Ela imagina Gente, um dia eu posso Você via alguma necessidade De alguém perto de você Você chegou um dia a sonhar Que você estaria no lugar Onde você está hoje Ou daqui a poucos dias De 1º de janeiro Não Eu sempre fui muito humilde Até com os meus sonhos Até para sonhar Eu sempre tive muita humildade Assim Eu nunca Nunca ousou Não Jamais É Uma ceilandense Com todo o respeito A minha cidade satélite Que eu amo Eu nunca sonhei Assim De um dia Fazer parte da história Exatamente Eu sabia que o Senhor Ele tinha muito carinho Pela minha vida Mas não Não imaginava Que seria tanto Porque hoje eu vejo O poder como uma forma De poder ajudar Exatamente Não para benefício próprio E a gente tem tanto A gente passa por tantos problemas Na vida Não tive estrutura familiar Comecei a trabalhar cedo Então eu fico assim Senhor Não sei se caiu a ficha Ou se é porque eu não sou desse planeta Senhor Sou eu mesmo Mas eu acho que essa ficha É difícil de cair mesmo Porque você A gente vê A sua simplicidade A sua generosidade O seu amor pelo Senhor Talvez ele tenha achado graça em mim Sim Mas a gente lembra de Maria Quando Deus escolheu Maria Para trazer Jesus Quem era Maria Uma simples jovem Talvez não tivesse sonhos também Não ousasse Nunca sonhasse Que ela Nunca sonhei Seria um instrumento O ventre Para trazer Jesus ao mundo Eu sempre fui ousada Para trabalhar Nunca tive medo De trabalhar O que Deus quer Que Deus mostra para a gente Que é o coração Que Ele só vê Ele vê muito mais Do que nós mesmos Eu agradeço a Ele Porque nesse processo De transição Ele moldou também A minha vida Quem somos nós Sem o caráter dele Então Com certeza Ele tem me moldado A gente está em obras Para sempre Até a gente chegar A eternidade Você já pensou Já parou Para pensar Traçar algum plano Objetivo De como começar Esse trabalho Que a gente tem certeza Que vai fazer uma diferença Estrondosa No nosso país Sim Eu já comecei a pensar Já recebi vários convites Também Já passei até Já tive até Algumas reuniões Também com algumas ONGs Mais uma semente Foi plantada No meu coração A minha mãe Ela sempre ensinou Que a gente não deveria Negar água E nem comida Para ninguém Desde pequena Ela falava isso Para a gente E quando passava Aquelas matérias No Globo Repórter Ela falava assim Um dia Se Deus me desse condições Eu ia ajudar Essas pessoas Que não tem condições De se alimentar Aquelas pessoas Na extrema miséria Na extrema pobreza Então acho que ela falou Tanto isso Que eu nem dava bola Para o que ela falava Nessa questão Em relação ao sertão Mas isso foi Acho que foi gerando Foi gerando algo No meu coração Que há um tempo atrás Eu comecei A pensar neles Com muito carinho E eu comecei A falar Senhor Às vezes a gente esquece Também É verdade Das orações Que a gente faz E eu comecei A conversar com o Senhor Pai Se o Senhor me der condições Um dia Eu quero ajudar Essas pessoas E às vezes A gente vai lembrando Deus é muito detalhista O Espírito Santo Vai te lembrando Lembra aquele dia Que você me pediu aquilo Eu tinha até esquecido Que um dia eu falei isso Para ele E eu fiz um trato Com ele Ano passado Eu falei Senhor Se o Senhor permitir Que meu marido Comande essa nação Eu quero fazer a diferença Porque são palavras dele também Se não for para fazer a diferença Que o Senhor não permita Amém Então eu vejo Eu vejo não Eu tenho certeza Que tudo tem a mão do Senhor Com certeza Eu acho que o Brasil inteiro Ele está percebendo O poder da oração A igreja despertou A igreja despertou Aqueles que ainda não Muitas pessoas que não são cristãos Estão olhando Gente, peraí Quando esse povo resolve orar E eu estar aqui com você Michelle É uma resposta de oração Amém Antes Antes das eleições Eu quero dar esse testemunho também Antes das eleições Eu queria Me deu um desejo muito grande De entrevistar você Ai meu Deus Logo eu Logo você Porque a gente Cria A gente tinha certeza De que Era de Deus A candidatura do Jair Messias Bolsonaro A gente Trabalhou por ele E a gente E como mulher E eu falo muito Para mulheres Eu tinha um desejo Muito grande De entrevistar você E ai eu Tenho uma amiga Que tem uma prima Muito querida aqui da igreja Ela tentou Entrar em contato Acho que ela até mora Perto de você E Deus depois fez E eu orei Falei Deus Se o Senhor quiser Se o Senhor quiser Que a gente Tem esse encontro Que eu faço Essa entrevista O Senhor vai fazer E de uma hora Para outra Quando eu menos esperava Deus fez E a gente sabe Que Deus ouve as orações Aquelas que muitas vezes A gente nem Tem noção Do que significam Diante dele Que a gente esquece Que fez um dia É verdade Nós vamos fazer uma pausinha Para a gente tomar uma água E depois a gente Continua o nosso bate-papo E você Claro Vai continuar aí Porque a gente vai Ouvir muito mais ainda Da Michelle Até já Estamos de volta Aqui no Sempre Feliz Com a segunda parte Da nossa entrevista Com a Michelle De Paula Bolsonaro Muito sobrenome Que você tem A partir do dia 1º de janeiro De 2019 Michelle Se torna a primeira dama Do Brasil E a primeira entrevista Para uma mulher Que você está dando Depois da vitória Nas eleições E eu estou muito honrada Muito feliz E muito grata A Deus E a você O pastor Josué Que abriu a casa Da Igreja Batista Atitude Para nos receber aqui Com tanto carinho Obrigada A gente está conhecendo Aqui uma parte Super gostosa Descontraída E essencial Da vida da Michelle Do relacionamento dela Com Jesus O relacionamento dela Familiar Michelle é mãe Da Letícia De 16 anos De 16 anos Letícia Mariana Que é o nome Da minha filha mais velha A Mariana E da Laurinha Da Laurinha Que acabou de fazer 8 anos 8 anos Como é a Michelle mãe? Você é super protetora Você ama cuidar Você gosta de cozinhar Adoro Adoro cozinhar Você faz gordices Ou coisas mais saudáveis? As duas coisas As duas Gostamos de comer bem Gosto de cozinhar Você faz atividade física? Eu fazia, né? Agora não tem jeito Agora eu não consigo fazer Tem que pôr uma esteira Dentro de casa, né? Pois é Eu sempre gostei Assim Eu não sou fã De malhar Eu malho pra poder comer Vou ser bem sincera Mas Eu gosto de cozinhar Sim, gosto de cuidar Da minha família Eu tenho Um cuidado Personalizado Com as minhas meninas Eu gosto De estar junto Com elas Eu Graças a Deus Eu tive a oportunidade De não terceirizar A educação delas Isso é essencial Então eu tive essa oportunidade De ficar em casa E poder cuidar Até porque morando Em outro estado A gente não tem Esse auxílio Essa ajuda Dos parentes Dos parentes Minha família é de Brasília E a do Jair Do interior de São Paulo É, realmente Eu tô aqui hoje No Rio de Janeiro Meu pai Minha irmã Minha mãe Tá todo mundo lá cuidando Das minhas filhas Pra mim Isso realmente É muito importante Faz muita diferença É importante também Você dizer sobre isso Michele Sobre estar em casa Porque muitas mulheres Hoje Elas não se sentem Valorizadas Pelas próprias sociedades Por ser dona de casa Falam às vezes Com vergonha Porque não São profissionais E o que você tem Que dizer pra essas mulheres Como vale a pena Como valeu a pena E tem valido Você cuidar E dedicar O tempo Necessário Que as suas filhas Cresçam com essa estrutura Então Como eu te falei Márcia Eu sempre trabalhei Saí do mercado de trabalho Pra mim foi bem complicado Porque você tem aquela rotina Você trabalhava com o que? Eu sempre Na verdade Eu sempre trabalhei Na área de promoter Eu passei por todas as empresas Em Brasília Depois eu fui trabalhar Como sommelier Trabalhei numa vinícola Olha que interessante E me apaixonei pela profissão E caí no congresso Caí de paraquedas no congresso Mas eu sempre estive Nessa questão De estar lidando com pessoas E sair do mercado de trabalho Pra mim foi bem complicado Imagina Porque você ainda é muito jovem Sim Então tem aquela questão De você se sentir útil Às vezes não é nem questão Do salário No meu caso Mas é a questão De você se sentir Produzir Exatamente Você poder produzir Mas eu fiz uma escolha Eu optei Por ter mais uma filha E por não ter o suporte familiar Aqui no Rio Graças a Deus Eu tive condições De ficar em casa E poder cuidar delas Isso é um troféu pra mim Poder estar educando As minhas filhas Poder estar ensinando O caminho certo Pra elas andarem Eu acho que Lá na frente Eu vou colher bons frutos Com certeza Não que aquela pessoa Aquela mãe que não esteja Que tenha que sair pra trabalhar Que tenha Que tem que lutar Pela sua família Ela não vai ter esse troféu Mas eu tô falando Em relação A minha vida A minha escolha E a oportunidade Que eu tive De poder cuidar delas De pertinho Com certeza Muitas Essas mulheres Tem que se desdobrar Ainda mais E muitas Gostariam inclusive De ficar em casa Mas não podem Eu vejo a pessoa Que me ajuda Dentro da minha casa Com a limpeza Ela é uma mãe Ela é uma mãe Uma mãe de família Ela saiba trabalhar Ela retorna pro celular E ainda tem que fazer Tudo de novo Tudo de novo É verdade Então realmente É bem cansativo É verdade A gente honra Cada uma dessas mulheres Que nos ajudam Em casa E por isso a gente Tem essa amizade Essa parceria Essa valorização E graças a Deus E graças a Deus Os que me ajudaram E que me ajudam Até hoje Ao longo desses anos São irmãs da igreja É Que coisa linda E acaba ali Sendo uma família Vira um culto Vira um culto também É verdade Aparei um pouquinho Vamos interceder ali Rapidinho É verdade Ali em casa Também é assim Michele, você tem De estar falando de mulheres Você tem alguma mentora Alguma mulher Que te aconselha Com quem você vai chorar Tem um ombro Pra te acolher Conselhos bíblicos Pra te dar Sim Com certeza Tem aquelas também Que intercedem Que a gente A gente não conhece Eu sei que o Brasil Todo mundo Todo intercede por nós Eu quero agradecer Imensamente Todas as orações Recebo recadinhos De grupos De intercessão Mas na minha igreja Como eu te falei Eu sou muito bem amparada Pela vida Dos meus pastores E tenho também Mulheres bem especiais A gente tem A discipuladora Eu tive uma discipuladora Inicialmente maravilhosa A Marcele Coimbra Que foi transferida Hoje ela está em São Paulo E hoje eu tenho o privilégio De ter a pastora Beth Que é a esposa Do meu pastor Claudio Que eu amo De paixão E que tem me ajudado Bastante Com certeza Isso faz toda a diferença Toda a diferença Toda a diferença Eu tenho até dor dela Porque no início Quando eles estavam A gente estava orando Para saber Quem ia ser A minha discipuladora Eu falava Senhor Coitada da vida Dessa pessoa Porque é uma carga Muito pesada Mas Deus sabe Quem ele escolhe Sem ter assessora Da esposa De Jair Messias Bolsonaro Não deve ser fácil Não deve ser fácil Michelle, por falar em Não deve ser fácil Você já tem a noção Da mudança Que já está acontecendo Mas que vai acontecer Ainda mais na sua vida Se tornando A primeira dama do Brasil Márcia Eu costumo viver Um dia de cada vez Que é bíblico Que é bíblico Sábio Isso é sábio E o Senhor E todos os dias Quando eu oro Que eu converso com o Senhor Eu peço Senhor me dá sabedoria Discernimento E coloca a tua paz Que excede todo entendimento Na minha vida Amém Então eu não Eu não costumo sofrer Por antecedência Tá Mas Com certeza Vai ser uma mudança Brusca Como já Já mudou muita coisa O fato de eu não poder No supermercado Eu tenho uma Eu sou uma dona de casa Meu marido é um homem popular Mas eu sou uma mulher de casa Eu que levo as meninas Pro curso Eu que faço tudo Pra elas E hoje Você se limitar Não poder sair sozinha Né Não poder Ter liberdade Não Praia Já era Acabou Isso aí não existe mais Mas isso é Eu acho que a gente Vai ter que ser Mas o Senhor é lindo Ele vai nos ajudar Nessa nova fase Ele tá sentindo mais do que eu Com certeza Porque ele ama a praia Ele ama ter essa liberdade E já não tem mais E pra ele Verdade Ele fez até uma estripulia Poucos dias aí Ele faz Todos os protocolos de segurança E assim realmente é algo que Só ao longo do processo Que vai Vocês vão aprendendo mais e mais A lidar Com todas as mudanças Vocês vão se mudar pra Brasília Vamos Vamos nos mudar agora Em dezembro A gente muda logo após o Natal Então que já é uma mudança muito grande Já é uma mudança muito grande Eu tô muito feliz de retornar É isso que eu ia falar Pra você nem tanto Mas pras meninas Mais né As minhas meninas São bem tranquilas Né Elas tem uma facilidade Muito grande de adaptação Que bom Eu tenho mais dificuldade Posso te garantir Só que retornando Pra minha cidade de Natal Fica mais tranquila Pra ele vai ser mais complicado É É verdade Ele ama essa cidade de paixão Com certeza Mas aí Sempre que puder Vem né A minha igreja é aqui É a igreja é aqui Minha segunda família Com certeza Michele Você Eu sei que Muitas mulheres Como você disse A gente tem vários grupos De mulheres Que oram por você E sustentam você Em oração Por todo o Brasil E fora do Brasil também Como você mesma disse Agora As mulheres também Eu acho que você Se destacou E tem se destacado Vocês todos Né Vocês dois E a família Pela simplicidade Eu acho que o Brasil Ele se identifica A gente Todo mundo se apaixonou Por vocês Assim Pela simplicidade de vocês De serem como nós Como é que vocês viram Esses movimentos todos De pessoas que Compuseram música Eu mesma compus uma música Eu não postei Mas eu compus uma música Obrigada E coreografias Aquele grupo De Fortaleza Que fez aquela coreografia gigante Quer dizer Quantos ensaios eles tiveram Muito, muito Então é algo que deve ter tocado Muito o coração de vocês Como vocês viram isso Esse movimento popular Nunca visto no Brasil Nunca O Jair Ele resgatou o patriotismo E Esses momentos Dessas músicas Dessas coreografias Nós estávamos dentro De uma UTI Então isso nos ajudava muito Né Nos fortalecia muito De saber Que nós estávamos Ali dentro Mas que o Brasil Todo estava com essa Comoção Torcendo Orando E pessoas de bem A energia As orações Foram fundamentais Foram Foram fundamentais Você ficou com medo Você teve medo De ele morrer De ele falecer Não Como é que foram Como é que foram os sentimentos Você confiava Nas promessas O Brasil tem muitas promessas Né E você confiava Nessas promessas Em que que você Se apegava Naquele momento De tanta dor De tanto Né De tantas dúvidas Em relação Aquele atentado Que ele sofreu No dia Eu estava trabalhando A gente estava fazendo Acessibilidade Estava em um outro bairro E daí Recebi a notícia Por telefone Logo em seguida Assim que ele Deu entrada Na Santa Casa Junzeiro e Corde Eles me ligaram Mas me passaram Tiveram várias Informações desencontradas Que tinha sido Superficial E que já tinha sido Fechado E Naquele momento Eu não senti Não foi um baque Para mim Eu fiquei pouco preocupada E depois Foram surgindo Né Eles fizeram o plantão Na frente da Da Santa Casa E foram surgindo Informações mais graves Desencontradas também Né Com as informações Do bolete médico Mais graves Eu parti para a juiz De fora Tranquila Tá Quando eu cheguei lá Que eu encontrei com ele Na UTI Eu Olhei para ele E falei Senhor Ele não merecia Estar nessa Situação Nessa situação Mas eu não tive Nenhum momento Medo de perder O meu marido E graças a Deus Os meus enteados Também tiveram A mesma sensação Que eu E eu Eu falei assim Senhor Eu sempre falo Que quando alguém Passa por algum problema Eu falo O Senhor tem o controle De todas as coisas E eu sempre Crio nessa palavra Que não cai um fio Do seu cabelo Se não for Pelo consentimento dele E eu me apeguei Você falar Para uma pessoa É uma coisa Agora você ter que acreditar E vivenciar essa palavra Foi algo Eu agradeço ao Senhor Porque ele me deu Muita paz Márcia Muita Essa confiança Esse relacionamento Só pode ter esse sentimento E declarar isso Quem tem um relacionamento Íntimo com Deus Como Abacu Que ainda que a figueira Não floresça Todavia Mesmo assim Eu me alegrarei Em Deus E isso é maravilhoso E eu vi isso também Na vida dele Ele estava muito forte E o quadro dele Era o pior possível Porque aquela facada Foi para a morte Foi uma facada Com muita maldade A pessoa foi muito Muito má A intenção realmente Era para matar E o Senhor transformou Em bênção Amém É complicado falar isso Porque eu vi O que meu marido Passou na UTI Mas o quadro Era para ser As piores notícias Os piores acontecimentos E ele só ia progredindo Então ele Ele é um guerreiro E o Senhor É muito bom Maravilhoso Mais uma vez O poder da oração Mais uma vez O poder da oração Também E o Senhor E o Senhor está quebrantando O coração dele Ele é um homem muito temente Ao Senhor Sempre muito temente Ele tem muita obediência A Deus Amém E eu sei que o Senhor Está trabalhando na vida dele Amém Qual é o seu maior sonho Para o Brasil Através da vida de vocês Meu maior sonho É que o Brasil Se torne uma nação próspera E que eu consiga chegar Em locais Que as pessoas perderam a esperança E trazer Resgatar a dignidade Amém Eu tenho um sonho Assim de bombardear Essa nação Com obra social E vai conseguir Com amor Com alimento espiritual Com alimento físico E é onde a gente entrar A palavra do Senhor Transforma Ela vai transformar vidas Amém E o Senhor Vai se fazer presente Naquele lugar Amém E eu já estou vendo Isso acontecer Porque o que tem de ONG Internacional Me ligando Eu já tive reuniões Com ONGs do Canadá Assim Eu quero Cavar os poços artesianos Eu quero te ajudar Eu quero Fazer Traduzir a Bíblia Para Libras Para o surdo Você não tem noção A gente está se contendo Tem que segurar Tem que segurar A gente está se contendo A partir do dia primeiro Essa nação vai bombar Essa nação vai prosperar Em nome de Jesus Amém Amém Eu fico me lembrando De tantos Atos proféticos Que já foram feitos Em todo o Brasil No Nordeste Existem ainda Através A gente tem na Lagoinha Através de Anjo do Trono Através de tantos ministérios Missionários Que ainda estão lá Ministrando Posso te confessar Alme? Claro É das vezes que eu recebi Essas profecias Era tão distante de mim Então Eu ouvia Eu falava Senhor Quem será essa pessoa? E hoje Eu fico vendo Que realmente O Senhor nos escolheu Amém E isso vai se cumprir Com certeza Porque foi Ele Que nos escolheu E Ele vai nos capacitar Para isso Amém Mas no momento Era muito distante Era tão, tão distante Imagino Realmente Porque a gente não se coloca Nessa posição A gente Às vezes Até crê e acha Deus vai usar alguém Sim, claro Imagina Nunca Ficava imaginando Será que o Senhor vai usar Para trazer esse avivamento Para o Brasil Porque o Brasil é uma terra abençoada É um Brasil Uma terra rica É maravilhosa Só é mal administrada E o Senhor Era, né A partir de agora Será E o Senhor Ele viu Um coração honesto Ele viu integridade Na vida do meu esposo Amém Então eu creio que Vai se cumprir Essa promessa do Senhor Você acredita, Michelle Que ele vai conseguir Conquistar Aquelas pessoas Que tem uma ideia Totalmente diferente De quem ele é Eu creio Eu creio que Esse seja o momento Que o Senhor está Nos dando Para mostrar Quem é o Jair Messias Amém O coração quebrantado Já errou? Já errou Quem não quebrou? Ele tem 63 anos Mesmo quem tem 5 ou 2 Tem uma educação Teve uma educação Totalmente diferente Da minha Nós temos uma diferença De idade grande Mas Está amadurecendo Está crescendo Esse é o momento Para ele crescer Esse é o momento Para ele Ter discernimento Sabedoria Para falar Sempre orei Senhor Dá sabedoria Para o meu marido Acho que eu concordo Concordo com ele 99% Mas não concordo Não concordava Às vezes Como ele falava Como ele colocava As palavras Isso me feria também E muitas vezes Briguei com ele Olha Você lembra Que eu tenho Um pastor Você tem uma família E graças a Deus Não é pela força também Claro O Espírito de Deus E o Senhor Ele preparou Esse momento Com todos os detalhes Quebrantou ele primeiro Todas aquelas orações Que a gente fez Para que ele tivesse Esse momento Foi da forma do Senhor Então ele preparou E agora ele está colhendo os frutos É verdade E ele vai colher frutos de sabedoria Eu tenho certeza disso Amém Com certeza E esse é o momento Que as pessoas vão conhecer Amém Todos esses rótulos Vão cair por terra Em nome de Jesus Porque ele não é essa pessoa Amém Meu marido é um príncipe Eu imagino Imagino Desculpa Desculpa Que é isso Você que tem que falar mesmo Que você sabe Quem ele é Mais do que qualquer pessoa É interessante Que a gente Que não conhece Eu não encontrei com ele Pessoalmente ainda Mas a gente Eu conseguia Enxergá-lo dessa forma Ele é uma pessoa Totalmente diferente Dentro de casa É né E eu sempre imaginava Me lembrava Michele Dos discípulos de Jesus Tem um lar Parecido com ele Quem é? Pedro Pedro era parecido com ele Né Às vezes era impulsivo Mas olha o que Deus fez Através da vida de Pedro Eu falo pra ele Você é um personagem Fora de casa Porque às vezes Eu até gostaria Que você fosse um pouquinho Assim dentro de casa Tivesse um pouquinho Mais de energia Mas ele é uma pessoa Extremamente Coração lindo Coração lindo Bagunceiro na hora De fazer o café da manhã Bagunça A cozinha toda Ele desestrutura Ele desestabiliza Aquele café que ele faz Mas é ele que faz todos os dias? Se ele estiver em casa Todos os dias Daquele jeito mesmo Dos meus também De coar café lá em casa É um coador também Eu falo pra ele Que já não está mais compensando Ele fazer café Pela bagunça que ele deixa Não É bagunça É bagunça não dá Vamos falar pra ele Ajudar Então Olha Vou falar pra ele Fazer uma aula com o meu marido Quando ele faz De vez em quando Ele arruma tudo na mesma hora Fala Oh meu Deus Que bom E ele ainda tem um problema Ele joga tudo em cima da mesa E cada um se vira Colocando leite condensado E a manteiga está tudo ok No pão né Leite condensado no pão A gente voltou a essa coisa Da simplicidade Que eu estava falando E que as pessoas estão admirando Muito vocês E todo mundo admira muito A sua beleza natural Michelle Você é muito bonita Obrigada Muito jovem Essa beleza é natural E as mulheres estão curiosas Pra saber muitas coisas Mas uma delas é Que será que a Michelle vai usar No dia da posse Você já está pensando Você já está planejando A sua roupa do dia 1º de janeiro Com toda sinceridade Não Eu não tive nem tempo Pra pensar Tem uma estilista Maravilhosa Que eu adoro ela Como pessoa Foi a primeira A entrar em contato comigo Ela levou um susto Porque nem ela sabia Que ela tinha Que eu tinha comprado O meu vestido de casamento Com ela em 2013 Porque eu me casei No CIVIL em 2007 E o religioso Foi em 2013 Aqui no Rio E ela levou um susto E ela mandou uma mensagem Pra mim Nas redes sociais E falou que Gostaria muito De fazer A minha roupa E eu fiquei muito feliz Porque ela tem muita sensibilidade E ela me ganhou Qual foi a proposta Vou abrir pra vocês Ó gente Primeira mão Em primeira mão Michelle Eu estou recebendo Vai abrir aqui Um pouquinho só Sobre a roupa do dia 1º Eu estou recebendo Eu estou recebendo Vários pedidos Estou recebendo Faz comigo Faz comigo Imagina Agradeço a todas Tenho muito carinho Por elas Por esse apoio Esse momento Tão lindo Que a gente está vivendo Verdade Mas essa estilista Ela me ganhou Michelle Eu quero fazer a sua roupa As roupas que você for vestir O que você for usar No dia da posse Nós podemos leiloar Nós podemos arrecadar Esse valor E vamos destinar Para a ação social No Nordeste Ai que lindo Ela me quebrou Pronto 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 Passa a régua Ganhou Tá tudo certo Já me ganhou Então ela deve estar apresentando Alguma coisa essa semana Que bom Você já falou mais ou menos O que você pensa Ela me conhece Na verdade Antes de elas me procurarem Elas estudam Elas sabem como é o meu perfil Verdade Eu sou uma pessoa Que eu sou vaidosa Claro Eu gosto de me vestir bem Mas o momento que eu vivo É o momento que eu estou servindo Então eu faço ação social Eu estou na igreja cedo Não tem um porquê Até porque a gente acaba Tendo um uniforme Quem usa camiseta Quem tem camiseta de ministério Acaba colocando o que é confortável Que é uma calça Um jeans ou um tênis Fora a correria De arrumar Exatamente Um tênis ou uma sapatilha Desculpa Então assim Não tem como você fazer Uma ação social Num lixão E você ir totalmente Até porque as pessoas Que estão ali Não vão ficar A vontade A vontade Com você Não é adequada Eu tive uma experiência Uma vez E isso me marcou muito Então agora eu já sei Como me comportar Quer contar? Quero Então conta Eu fui fazer a ação social No Jardim Gramacho Aqui no Rio E eu tinha colocado cílios Uma semana antes Aqueles Prongamentos Isso Permanente Foi um Foi rapidinho Uma coisa Para um evento Falei Ah vou continuar Não vou tirar Fui para a ação social Com a camiseta do projeto Que é da minha igreja Calça jeans E sapatilha Quando eu fui pintar A gente fez um dia de beleza Para as meninas Estava pintando a unha De duas garotinhas Elas chegavam Elas ficavam olhando Para mim Elas ficaram impressionadas Tia Como seus cílios são lindos Eu falei Oh minha flor Esses cílios aqui Qualquer um pode ter Então para você ver Tira do foco É verdade Porque eu quero Que elas se sintam confortáveis Eu quero que Ali não esteja diferença Somos iguais Naquele momento Ninguém tem mais Que ninguém Então a gente tem que passar Essa 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 coisa natural De você estar servindo Então qualquer coisinha Mais que você colocar Um brinco chamativo Vai tirá-las do foco É verdade E aí ela falou Tia eu adoro maquiagem Eu falei Então tá Pode deixar que a tia Vai fazer um kit Para você E você vai poder Se embelezar Como a tia Que bom Isso é maravilhoso Porque eu vejo Que até nisso também Deus está usando E vai usar muito você Para trazer essa simplicidade De volta Até no nosso meio Cristão Muitas vezes É claro que a gente Quer estar bem arrumado A gente quer mulher A gente quer caprichar Eu gosto Gosto muito também Mas as mulheres Exageram muito Algumas vezes Eu gosto muito Eu gosto Não vou falar para você Que eu não gosto Mas eu me desapeguei muito Porque é o meu trabalho Gente olha Porque 38 é o número de sapatos Roupa Vamos falar Quem quiser dar presente Pode continuar dando presente Porque a Michelle com certeza A gente sabe o que ela vai fazer Com os presentes Eu não ostento Ela não vai ostentar E vai dar e vai doar Ou vai vender Ou vai leloar E é transformar Aqueles presentes Que ela de repente Não serviu alguma coisa Para ajudar as pessoas Né Michelle? Eu tenho muito carinho Por todas Que estão me presenteando Me sinto até constrangida Mas vejo o carinho do Senhor Mas vejo o carinho do Senhor Pela minha vida E por falar em presente Eu trouxe um presentinho Para você Muito simples Muito simples É uma semi joia Mas ela tem muito significado E eu tenho que Agora eu tenho que Respirar fundo Para falar para você Do significado dessa semi joia aqui Eu fui ministrar em Uberlândia É uma coroa? É uma coroa Eu fui ministrar em Uberlândia E é uma igreja Que tem um trabalho social Muito grande Sim Igreja Sal da Terra E eles receberam Ganharam um lote Muito grande De semi joias Para reverter o dinheiro Para a ação social E eu então Depois fui Fui ministrar E eles me deram Uns presentes E eu falei assim Eu vou ver Eles já estavam fechando tudo Para guardar Já estava no finalzinho Todo mundo já tinha ido embora E eu vi essa coroa Falei Ah, eu vou comprar essa coroa Para minha mãe Porque a gente sempre chama ela De rainha Depois eu falei Não Eu comprei Mas eu falei Não, vou dar para minha mãe Depois eu pensei O Espírito Santo me falou Falei Já sei Eu vou dar essa coroa Para a Michelle Porque o dinheiro Que eu investi nessa coroa Ele está sendo revertido Para a obra social Amém Por outro motivo também Ontem Olha como Deus faz as coisas Eu já tinha decidido isso E ontem Eu Abri a Bíblia em Provérbios 12 E estava marcado lá O versículo 4 Que diz Que a mulher sábia É a coroa do seu marido Amém Esse é um presente simples Porque é uma semi-joia Que estava com valor simbólico Mas é profético para a sua vida Amém Obrigada Eu recebo Porque você é a coroa do seu esposo Amém Essa mulher virtuosa Essa mulher sábia Amém Que Deus levantou para estar ao lado Do homem que vai governar essa nação Pelos próximos 4 anos Amém E mais um motivo também É porque essa coroa Ela vai te lembrar sempre Daquilo que vocês fizeram A primeira coisa que vocês fizeram Quando vocês venceram a eleição Que é entronizar o Senhor Jesus Amém Que é o Rei dos Reis Amém Na nossa nação Então toda vez que você olhar para esse presente Tão simples E você se lembre disso Eu sou a coroa do meu marido E o Rei dos Reis Está sentado no trono dessa nação Eu recebo a palavra profética E recebo a coroa também Amém Obrigada pelo carinho Amém Eu que agradeço Eu tenho outros presentes para você Tenho mais um presente também Que também é muito significativo Que também é muito profético A Naná, minha amiga, está trazendo aí para você Pode pegar, Michelle, por favor A Patrícia Mota Que é uma estilista Muito amiga nossa Mulher cristã Mulher de Deus também Ela mandou para você esse presente Eu estou abrindo para ajudar Aqui, minha assistente Isso, sou assistente hoje Nossa coroa aí Meu marido brinca que Muita esmeralda para uma pessoa só Eu sou a mulher Eu sou a coroa dele Porque eu estou velha Olha que brincadeira ele sou Mas é linda, né? Linda, 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 linda Vamos falar A esposa de Bolsonaro ostenta com uma coroa de esmeralda Gente, olha, são semi-joias, tá? Semi-joias Linda, e verde é a esperança Gente Olha, deixa eu te falar um pouquinho dessa história aqui Está escrita em hebraico Opa, aí a minha coroa caiu Depois a gente pega Olha só, gente Essa jaqueta está escrita em hebraico Você pode usar com ou sem essa parte, né? Pode tirar e usar Das duas maneiras E aqui está o versículo de Êxodo 3, 6 Que diz Ora, o Senhor teu Deus É o Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Aí, Michele, é uma benção geracional É uma benção, não é? Que Deus estava falando Deus de Isaac Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó É o que nós cremos Que Deus está fazendo na nossa nação Essa benção familiar Essa benção que vai passar de geração a geração De vocês Para os filhos de vocês Para a nossa nação e para os filhos deles Então é um presente muito especial São dois presentes muito especiais Que tem um significado lindo de Deus para você Tem outros presentes também Que eu não sei onde estão agora Estão por ali Eles vão trazer Para a Laurinha Para a Letícia A Letícia também pode brincar com a Laurinha O pastor Richard Que é um dos pastores lá da nossa igreja Ele é muito criativo Muito artista, sabe? E ele criou Vou abrir, tá gente? A gente dá presente e abre Para poder Pode abrir, por favor Obrigada É um devocional Da Turma da Mônica Obrigada Olha só que delícia Um devocional Que a Laurinha pode ler todos os dias Aqui é um jogo O jogo chama Eclesiástico Que a Letícia pode brincar junto também Que é muito interessante E aqui é um livro Que o pastor Márcio Valadão Nosso querido pastor Depois a gente abre e a gente mostra Mandou para você Da igreja que está completando 60 anos Esse ano Então, para que você se inspire também Amém Porque você Isso é uma história da igreja E você está entrando para a história E você vai marcar a história do Brasil Amém Não simplesmente como uma mulher Linda Uma mulher primeira dama Obrigada Mas como uma mulher Que faz toda a diferença Amém Sendo a coroa do seu esposo Eu gostaria de terminar essa entrevista Orando com você Representando todas essas mulheres Que oram por você Que vão continuar orando Porque quando vocês Quando o Bolsonaro ganhou O presidente Bolsonaro ganhou as eleições Nós falamos Nós vencemos uma batalha É verdade Mas são muitas outras batalhas pela frente É verdade E nós vamos continuar Como guerreiras Como colunas Junto com você Amém Você pode ter certeza Nós estaremos ao seu lado Sustentando seus braços Obrigada Como o Arão sustentou Moisés Viu? Obrigada Eu quero orar por você Então pode ficar aí Coloca a chiqueta aqui Isso Representando todas as mulheres Que gostariam de estar No meu lugar agora Amém Com esse privilégio De estar aqui com você Obrigada Pai, muito obrigada Pela vida da Michele Muito obrigada Pela vida Do nosso querido presidente Bolsonaro Por toda a sua família Seus filhos Deus, muito obrigada Porque o Senhor é bom O Senhor é maravilhoso E faz infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Muito mais do que nós podemos sonhar Do que a Michele sonhou O Senhor começou simplesmente a fazer São pequenas gotas Da chuva Que o Senhor vai trazer Deus De bênçãos De realizações De mudança De transformação Na nossa nação Através Da vida deles E ela como mulher E ela seja cada dia Mais cheia Da tua sabedoria Amém E Deus Nós sabemos que o que eles mais desejam É exaltar o teu nome É construir o teu reino Construir uma nação Habitável Uma nação Próspera Uma nação Com a menos desigualdade Possível Uma nação Onde todos Todos Têm a oportunidade Deus De ter o alimento Físico Material Emocional E espiritual Deus Usa mesmo Essa mulher Deus Que o Senhor Gerou Que desde o ventre Da sua mãe Mesmo sem saber O Senhor já tinha Um propósito Um plano Na vida dela Deus Que plano lindo E Deus Nós estamos muito felizes Por fazer parte Dessa história E Deus Que o teu nome Senhor Chegue aos quatro cantos Dessa terra E que a tua água O teu pão Porque tu és o pão Tu és a água Tu és tudo Que nós precisamos E Deus Que o Senhor Dê uma graça Muito grande A vida da Michelle Blinda a vida dela Dos seus filhos Dos seus enteados Do seu esposo Dos seus funcionários Dos seus líderes Blinde a vida deles Oh Deus Reveste-os com o sangue De Jesus Que nenhum mal Alcance suas vidas Que nenhuma Cilada Que nenhuma Palavra contrária Prospere Que nenhuma Arma forjada Contra eles Prospere Mas que o Senhor Deus Os elevará Como uma rocha O Senhor Os elevará Sobre a rocha O Senhor Elevará suas cabeças Como já tem elevado O Senhor Os coloca Por cabeça E não por cauda Para que o teu próprio nome Seja glorificado Muito obrigada Eu te agradeço Eu te peço No nome de Jesus Amém Glória a Deus Obrigada Agora você vai ter que dar As últimas palavras Aquela câmera Toda sua Obrigada Quero te agradecer Márcia Pelo carinho Pelas orações Agradecer A Batista Talagoinha Por disponibilizar Por disponibilizar Esse momento Tão grandioso Na minha vida E peço Que o Senhor Abençoe A cada uma A cada um Que teve aquele momento De oração E que tem nos sustentado Com tanto carinho Muito obrigada Viu? Deus abençoe Amém E você também Muito obrigada Glória a Deus A gente tem que respirar fundo Porque a gente gosta tanto De falar das coisas de Deus A gente ama A gente poderia ficar O dia inteiro Compartilhando Mas o programa Chega ao fim Eu espero que você Tenha sido abençoado Espero que você Tenha aprendido Tanto através Dessa entrevista Que há poder Na oração Que há poder Na comunhão Que o amor De Deus Transforma Que o amor De Deus Está acima De qualquer barreira De qualquer preconceito E tantas outras lições Aqui através De testemunho Lindo da vida Da Michelle Um beijo pra você A gente se vê no próximo E sempre feliz Se nosso lindo Deus quiser Tchau Até lá